Salve, primo. Stephen Hawking, um dos maiores cientistas que o planeta Terra viu, estaria emocionado se estivesse vivo nos dias de hoje. Ele teria presenciado algo que sempre sonhou, uma viagem no tempo de um cara que dormiu com 20 anos e acordou com 35. Beleza. Que pena que ele não conseguiu ver isso, F. Ah, beleza, velho. Não, beleza. Isso é engraçado pra caralho, mesmo.